Eu te digo esse som, para todas as mulheres sofridas, aquelas que aguento, que muito suporto, para manterem-se firmes, as grandes carreiras, ouve. Tu não és nada do que eu passo a vida a dizer, e nem precisas suportar o que estás a viver, para amar alguém primeiro tens que amar-te a ti mesma, não deixes jamais aquele roubo de ti a certeza, que és uma vó feita para o mar, para sempre cuidar, não para ser submissa a ponto dele maltratar, quem lhe venera lhe honra, dá-lhe filhos e mais, se ele está bem é porque a grande mulher há por trás. Não penses no tempo, recomece de tempo ao tempo, se ele não te dá valor e nem te trata com amor, e a tua vida virou um tormento, foi doer o certo, mas acredito onde ao fim é o começo, não deixes que te apague a luz, o que te guia e te conduz, tem-lhe ti, procura aí dentro. Tu és capaz, não desistas mulher, tu tens a força que precisas se quiseres vencer, vencer, sim, tu és capaz, não desistas mulher, tu tens a força que precisas se quiseres vencer, só existem dois dias na vida que nada pode ser feito, ontem e amanhã, amanhã. Deixa de pensar que és inútil, levanta a cabeça, dinheiro não é tudo, não fiques por isso princesa, ele te humilha porque sabe da tua dependência, e te reduz porque tem medo da tua inteligência, tu fazes mais do que ele, raramente percebes, conta quantas coisas tu fazes e quantas as vezes, mesmo que fiques em casa até sempre a trabalhar, homem constrói, mas se tu edificas um lar, se ele te faz a escrava da cama, e ainda te trai com mais mil fulanos, te bate forte sempre que reclames, não chore mais, acaba o filme, nem bata-se as palmas. Não pense no tempo, recomece de tempo ao tempo, se ele não te dá valor e nem te trata com amor, e a tua vida vira um tormento. Vai doer é o certo, mas acredito onde ao fim há começo, não deixes que te apague a luz, o que te quime, conduz-te em ti, procura aí dentro. Tu és capaz, não desistas mulher, tu tens a força que precisas se quiseres vencer, vencer. Tu és capaz, não desistas mulher, tu tens a força que precisas se quiseres vencer. E não, mate os teus sonhos e faça tudo, mas tudo por ti. E aí, vai ser feliz. E serás feliz, serás feliz. E serás feliz, serás feliz. E aí, vai ser feliz. E aí, vai ser feliz. E aí, vai ser feliz.